Deixe que a vida me leve, o chão me sinto tão leve Vida louca, vida breve, a gente não me botar nesse então Ativou uma do chucro mesmo hein, lançou mais uma bomba Joga na cara dos bicos, moleque joga bonito Dobra a porta que eu triplico, manda a conta que eu desbico Sabe que os moleque é liso, não corre faz improviso Sabe que eu nasci pra isso, traz o mic na cena que eu cheguei domino De ponta a ponta, de baile em baile, de nota em nota, o que tu me conta? Não como um feno, fica a vontade, foi fogo no ar, só tô tirando onda Ficou sem ser, tá canalha covarde, veio na maldade, botou de touca Da sua cabeça eu tirei, foi um balde, eu te mostrei o que é vida louca Joga pra rua, joga pra ladrão, vai fechar com nós, vai ter condição Ligou o HD, silicone mozão, nós paga no cash, nós tá bigodão Então deixa que a vida me leve, hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve, hoje é Deus que fortalece Então deixa que a vida me leve, hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve, hoje é Deus que fortalece Vida louca, tracada no shopping com o pataco, e a bebê quer vir com uma louqueira Vou resgatando a parte do outro lado, a danada dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela cata, ela chama as amigas pra colar com nós Atracada de vila, bigote, tá pousando o recalque no forte E a futona na minha ligando, vou desligar porque é trote Cabura nada, puramente na estrutura, bastando uma loja Abra com a porta, na poxa, e que cor que tem um molotov Onde vai pegar fogo, o bico fica louco, então não reage nem se move Essa visão daqui, nós tem, nós tem Mais uma louqueira do gueto, menos um vai, mais respeito Deixa vir tão baraz, nem, 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 nem Trompa essa bebê lá no trecho, a turma vai, desapego E essa visão daqui, nós tem, nós tem Mais uma louqueira do gueto, menos um vai, mais respeito Deixa vir tão baraz, nem, nem, nem Trompa essa bebê lá no trecho, a turma vai, com desapego E de uriá Aê, quem fã aqui só? Ativou o lado do chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bongo E aí E aí E aí E aí E aí